Olá pessoal, olha esse dashboard aqui, dá uma olhada no nível de interatividade desse painel aqui, 100% feito no Excel, eu vou ensinar você fazer isso dentro lá do meu curso, dá uma olhada, tudo que você vai clicando ele vai simplesmente automatizando tudo que você faz, se você quer puxar por exemplo um filtro, tudo que veio do Itaú no mês de maio, ele faz todo o filtro pessoal, é super, super interessante este dashboard, eu vou ensinar passo a passo isso no meu curso, vou deixar o link aqui embaixo, dá uma olhada lá, se você já é meu aluno não se preocupe que isso já vai estar dentro da plataforma sem você precisar pagar mais nada, beleza? O link está aí, abraço!